E eu vou lendo junto com você esse decreto que foi publicado no dia de ontem, dia 17 de janeiro de 2021. O número do decreto é o número 7, que está disponível aí no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal, no Diário Oficial da Prefeitura, tem esse decreto. O que ficou decretado, então, para o município de Alto Garças? No artigo 1º, fica decretado no município de Alto Garças que nos estabelecimentos públicos e privados apenas será permitida a circulização de pessoas utilizando corretamente a máscara de proteção. O artigo 2º deste decreto determina que, com o objetivo de impedir o crescimento da taxa de contaminação do território municipal e reduzir o impacto no sistema de saúde, ficam determinadas as seguintes medidas não farmacológicas. São aquelas que nós já estamos cansados de saber, mas é importante você, meu amigo que está acompanhando a nossa programação aqui, ficar atento. Olha só, evitar circulação de pessoas pertencente ao grupo de risco conforme determinação do Ministério da Saúde, o isolamento domiciliar de pacientes em situação confirmada de Covid-19 em caráter obrigatório por prescrição médica pelos prazos definidos em protocolo. A gente sabe que mudou também o protocolo, então, dessa quarentena para aquelas pessoas que testaram positivo. Nós vamos procurar para trazer para você que acompanha a programação aqui da TV Rio Garças. O inciso 3º é quarentena domiciliar de pacientes sintomáticos em situação de caso suspeito para a Covid-19 daqueles que com eles tiveram contato em caráter obrigatório por prescrição médica. Tem o inciso 4º que disponibiliza em estabelecimentos públicos e privados, locais adequados para a higienização frequente das mãos com água, sabão e disponibilização de álcool na concentração de 70%. Controlar o acesso de pessoas em estabelecimentos públicos e privados de modo a garantir o distanciamento mínimo de 1,5m entre as pessoas. Tem o inciso 6º que veda o acesso a estabelecimentos públicos e privados de funcionários, consumidores e usuários que não estejam utilizando máscara de proteção facial e ainda que artesanal. Então, proibindo o acesso de funcionário, de cliente a espaços sem que a pessoa esteja utilizando máscara. No inciso 7º, manter os ambientes arejados por ventilação natural, nada de ar-condicionado nos estabelecimentos. No inciso 8º, observar as determinações das autoridades sanitárias para a contenção de riscos, especialmente quando a atividade exigir atendimento presencial da população com uma orientação aos funcionários sobre o modo correto de relacionamento com o público no período de emergência em saúde pública. Agora vamos para o artigo 3º desse decreto de número 7. Todas as atividades e serviços poderão funcionar sem restrição de horário, obedecidas as disposições destes decretos e os protocolos de saúde e normas sanitárias, que são os que acabei de ler para você aqui, que são aquelas medidas farmacológicas. No inciso 1º, restaurantes, bares, ambulantes de alimentação, lanchonetes, conveniências e congêneres poderão atuar com lotação máxima de 75% da sua capacidade, devendo os funcionários trabalharem sempre fazendo uso de máscara e sempre respeitando as demais normas de higienização. Então, bares, lanchonetes, tem que trabalhar com 75% da sua ocupação máxima, tá bom? Da sua capacidade, de acordo com esse novo decreto. Próxima imagem, no artigo 4º, ficam proibidos restaurantes, bares, lanchonetes e conveniências a realizarem apresentação musical ao vivo, eventos de carnaval e similares. Então, tá aí, aos bares e lanchonetes do município que costumam colocar música ao vivo, está proibido aqui no município de Alto Garças. No artigo 5º, ficam autorizados em locais adequados a realização de cultos religiosos e missas nas igrejas, templos e congêneres, sendo respeitado o limite de 75% da capacidade do espaço, devendo ser cumprido o artigo 2º e os incisos 4 e 6 deste artigo 2º, deste decreto de número 7, publicado ontem pela Prefeitura Municipal. No artigo 6º, a fiscalização das regras deste decreto ficará em cargo de dos órgãos de vigilância sanitária do município de Alto Garças, da Polícia Militar, da Polícia Judiciária Civil, outros órgãos municipais investigadores de poder fiscalizatório. E vale lembrar que fica no inciso 1º, a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso fica autorizada a dispensar a aglomeração dos espaços, seja eles quais forem. Tem o inciso 2º também que vale lembrar que o descumprimento das medidas restritivas por pessoas físicas ensejará a lavradura do termo de circunstanciado de ocorrências pela autoridade policial competente, além de aplicação de multas e sanções civis cabíveis quando a pessoa não respeitar essas medidas que estão sendo impostas por esse novo decreto aqui pela Prefeitura Municipal. O inciso 3º fala que o descumprimento das medidas não farmacológicas impostas no presente decreto vai valer a aplicação das penalidades previstas conforme estabelecido na Lei nº 11.316 de 2 de março de 2021 com a redação alterada pela Lei nº 11.326 de 24 de março de 2021 que prevê multa a partir de R$ 500,00 para pessoas físicas e multas de até R$ 10.000,00 para pessoas jurídicas que descumprirem o decreto, esse novo decreto da Prefeitura Municipal de Alto Garça. No artigo 7º tem, as medidas instituídas no presente decreto terão vigência de 15 dias e podem ser prorrogáveis em casos de necessidade. No artigo 8º, este decreto entra em vigor nesta data, excepcionalmente mediante a afixação no mural da Prefeitura e posterior publicação no Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso revogando toda e qualquer disposição em contrário. Publica-se, registra-se, cumpra-se. Então tem aí do gabinete do Prefeito Municipal, sede do Poder Executivo aqui do nosso município, Alto Garças, publicado no dia 17 de janeiro de 2022 pelo Prefeito Municipal Claudinei Singolano. Então, visando, meu amigo, minha amiga, a tentar diminuir essa onda de Covid aqui no nosso município, a Prefeitura publica, então, esse decreto aqui no nosso município para você que se liga aqui na nossa programação.